Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de matemática da rede municipal de Terezinha. Pessoal, atualmente eu ministro aula na escola municipal Júlio Lopes Lima, situada na zona sul de Terezinha. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do oitavo ano também que estão acompanhando essa aula aqui juntamente conosco pela televisão, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí o conceito de porcentagem, tá bom? O que é a porcentagem? E fazer também alguns exercícios sobre esse conteúdo, beleza? Então, a habilidade que nós vamos trabalhar, essa habilidade é F08MA44.1, que é compreender o conceito de porcentagem, beleza? Então, vamos lá. Porcentagem, então, olha o enunciadozinho, ó. A ideia de porcentagem é representar partes de um total de 100 partes. A expressão porcento vem do latim percentum, que significa por um cento ou cem, não é isso? Então, o que é a porcentagem? Porcentagem, pessoal, é a fração centesimal. Fração centesimal é aquela fração que tem o denominador sendo cem, o número cem, tá bom? Então, taxa percentual ou porcentagem. Observe algumas formas de representação e a leitura de algumas taxas percentuais. Então, nós temos aqui essa fração, ó, sete centésimos, né? Ó, sete sobre cem, que em números decimais nós escrevemos ela 0,07. Observe que o denominador aqui é cem, para nós transformarmos uma fração com o denominador cem em porcentagem, a gente repete o numerador e coloca o símbolozinho de porcentagem. E como é que nós lemos? Sete por cento, ok? Então, aqui, ó, dezessete centésimos. Isso aqui, em número decimal, é 0,17. E para transformar essa fração centesimal, ou seja, que o denominador é cem, em porcentagem, basta nós repetirmos aqui o numerador e colocarmos o símbolo de porcentagem aqui do lado, beleza? Então, como é que a gente vai ler aqui? Dezessete por cento. Agora, eu tenho aqui cento e setenta e oito sobre cem. Número decimal é 1,78. Em porcentagem é cento e setenta e oito por cento. Ou seja, nós lemos cento e setenta e oito por cento. E duzentos e trinta e cinco sobre cem é dois vírgula trinta e cinco. Em taxa percentual aí, nós colocamos duzentos e trinta e cinco. E o símbolozinho de porcentagem, nós vamos ler duzentos e trinta e cinco por cento. Beleza? Então, essas expressões, sete por cento, dezessete por cento, cento e setenta e oito por cento e duzentos e trinta e cinco por cento, são chamadas de porcentagens ou taxas percentuais, beleza? Vejamos as situações a seguir, algumas aplicações de porcentagem. Então, na primeira situação, nós vamos fazer aqui uma aplicação, tá? Diz assim, uma raquete de tênis de mesa tem massa total, incluindo a parte de madeira e a parte de borracha, de cento e vinte gramas. Calcule a massa da parte de madeira dessa raquete, sabendo que ela corresponde a oitenta e cinco por cento da massa total. Então, para determinar a massa da parte de madeira dessa raquete, devemos calcular oitenta e cinco por cento de cento e vinte. Então, vamos aqui calcular esse oitenta e cinco por cento de cento e vinte, beleza? Pessoal, nós vamos pegar essa taxa percentual aqui, que é oitenta e cinco por cento, e vamos calcular ela sendo fração, beleza? Então, vai ficar assim, ó, oitenta e cinco centésimos. Esse dia aqui, eu faço dessa forma, pessoal, para explicar para os meus alunos, ó. Eu passo um x nele aqui, e qual é a operação que tem o operador parecendo com o x? É a multiplicação. Então, esse dia, ele se transforma numa multiplicação, tá bom? Cento e vinte. Aí vai ficar oitenta e cinco sobre cem, vezes cento e vinte. O cento e vinte aqui, ele não tem denominador, então, subentende que o denominador dela seja um aqui, tá? Aí, nós transformamos em uma multiplicação de fração. E para multiplicar a fração, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Oitenta e cinco vezes cento e vinte, vamos calcular aqui no cantinho, ó. Cento e vinte vezes oitenta e cinco. Cinco vezes zero dá zero. Cinco vezes dois dá dez, vai um. Cinco vezes um dá cinco, com mais um seis. Oito vezes zero dá zero. Oito vezes dois dá dezesseis, sobe um. Oito vezes um dá oito, com mais um dá nove. Aí, vamos somar isso aqui, né, ó. Zero, zero, doze, sobe um. Um mais nove dá dez. Dez, ou seja, deu dez mil e duzentos. E aqui, cem vezes um dá cem. Aí, eu posso cortar os dois zeros aqui. E o resultado aqui vai dar cento e dois gramas, não é isso? É o resultado aí dessa parte de madeira da raquete, beleza? Ela aí tem a massa de cento e dois gramas, beleza? Então, vamos aqui fazer uma segunda situação. A segunda situação diz assim, ó. Um automóvel teve seu preço reduzido em quatro mil quatrocentos e dezesseis reais por uma promoção de final de ano. Essa redução corresponde a doze por cento do preço inicial do veículo. Determine o preço inicial desse automóvel. Então, vamos lá, pessoal. Ele reduziu aí quatro mil quatrocentos e dezesseis, não é isso? Foi esse daí o valor da redução. E esse valor corresponde a doze por cento. Então, a gente pode fazer esse caso aqui como se fosse uma regra de três, tá, ó. A gente faz assim, ó. Doze por cento equivale a quatro mil quatrocentos e dezesseis. Certo? O valor total desse veículo, ele corresponde a cem por cento, que é o todo, tá? Então, cem por cento, que é o valor do automóvel, custa x. Então, aqui, nós vamos, como são grandezas diretas, nós vamos fazer assim, ó. Doze sobre cem igual a quatro mil quatrocentos e dezesseis sobre x. Se você quiser simplificar aqui por dois, né, ó, pode simplificar até por quatro, ó. O doze e o cem por quatro, vai ficar três aqui e vai ficar vinte e cinco aqui. Vai ficar três x, multiplica cruzado, né, ó. Igual a vinte e cinco vezes quatro mil quatrocentos e dezesseis. Então, é, essa multiplicação aqui eu vou fazer depois. E o três vai passar dividindo. Como dá multiplicando, o vinte e cinco eu sei que não divide três, tá? Não dá uma divisão exata. Mais o quatro mil quatrocentos e dezesseis, a gente pode ver se dá uma divisão exata. Então, aqui dá um, menos três dá uma aqui, abaixo quatro. Quatorze dividido por três vai dar quatro, quatro vezes três dá doze. Sobra dois, abaixo um. Vai ficar sete, sete vezes três dá vinte e um, sobra zero. E abaixo seis aqui vai ficar dois. Essa conta aqui foi um cálculo auxiliar, tá? Então, vinte e cinco vezes mil quatrocentos e setenta e dois. Aí, vamos fazer essa continha aqui. Apagar essa conta que eu fiz aqui de divisão. Então, é, esse valor aqui vezes vinte e cinco. Cinco vezes dois dá dez, sobe um. Cinco vezes sete dá trinta e cinco, com mais um dá trinta e seis. Cinco vezes quatro dá vinte, com mais três, vinte e três. Cinco vezes um dá cinco, com mais dois, sete. Dois vezes dois dá quatro, dois vezes sete dá quatorze, sobe um. Dois vezes quatro dá oito, com mais um dá nove. Dois vezes um dá dois. Somando aqui, ó. Zero, seis mais quatro dá dez, sobe um. Sete com mais um dá oito. Nove mais sete dá dezesseis, sobe um. E um mais dois dá três. Ou seja, o valor de X aqui é trinta e seis mil e oitocentos. Esse aqui é o valor, né, do preço inicial desse automóvel. Então, aqui foi a situação dois que nós fizemos. Vamos fazer aqui agora, então, a situação três. A situação três fala assim, ó. Calcule, letra A, vinte por cento de quentes laranjas. E eu dou trinta por cento de mil e oitocentos alunos. Beleza. Como eu expliquei pra vocês, a taxa percentual nós vamos transformar ela em fração. O de, vamos passar um Xzinho. A operação que parece um X é a multiplicação. O operador é um X é a multiplicação. E o quinhentos a gente vai botar quinhentos. Como eu não tenho denominador aqui, vai ficar quinhentos sobre um. Aí a gente vai multiplicar numerador com numerador. E denominador com denominador. Vamos ver com o restado aqui em cima, ó. Vinte vezes quinhentos, ó. Dois vezes cinco dá dez. No vinte tem um zero. E no quinhentos tem dois. Então, vai ficar aí dez mil. Cem vezes um dá cem. Então, cancelando aqui dois zeros em cada um. O resultado aqui vai dar cem. Então, são cem laranjas. Ou seja, vinte por cento de quinhentos laranjas é igual a cem laranjas. Beleza? E aqui, trinta por cento de mil oitocentos alunos. Novamente, ó. A taxa percentual nós vamos transformar em fração. O de, vai se transformar na multiplicação. E aqui, mil oitocentos. Aqui é como se houvesse um, tá? Vou fazer aqui um pouco mais, mais rápido essa conta aqui, tá? Como tá multiplicando, não tem sinal de mais nem de menos aí. Eu posso simplificar os números que tá em cima com os de baixo. Então, o cem aqui tem dois zeros, né? Então, o mil oitocentos também tem dois zeros. Eu já cancelei os zeros. Então, o restado vai ser, ó. Trinta vezes dezoito. Então, vamos calcular aqui. Dezoito vezes trinta. Três vezes oito dá vinte e quatro. Sobe dois. Três vezes um dá três. Com mais dois dá cinco. Tem esse zerozinho aqui do trinta, né? Então, aqui dá igual a quinhentos e quarenta alunos. Então, pessoal. Porcentagem que nós vamos trabalhar nos exercícios agora adiante. Nós vamos calcular dessa forma aqui. Dependendo da situação, nós podemos utilizar essa parte prática aqui, né? Calcular tantos por cento de alguma coisa. Ou então, nós podemos calcular também utilizando uma regra de três. Tá bom? Então, vamos aqui para os nossos exercícios. O primeiro exercício diz assim, ó. Anderson comprou cento e vinte figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas cento e vinte figurinhas, setenta e duas eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figuras que ele comprou. Então, vamos ver, ó. Ele comprou um total aí de cento e vinte e setenta e duas eram repetidas. Beleza? Então, aqui, pessoal, eu tenho aí uma fração de setenta e dois cento e vinte avos. Beleza? Aqui eu posso utilizar algumas maneiras de resolver. Vou ver bem aqui, ó. Vamos simplificar primeiro aqui, ó. Se eu simplificar essa fração aqui por dois, eu vou ter aqui trinta e seis sessenta avos. Mas eu posso continuar simplificando aqui. Vou simplificar agora direto. Por seis. Trinta e seis dividido por seis dá seis. Sessenta dividido por seis dá dez. Certo? Eu quero transformar em porcentagem. Para transformar em porcentagem, eu tenho que o denominador aqui tem que ser cem. Qual é o número que eu pego por dez e multiplico por esse número que dá cem? É o próprio dez, né? Dez vezes dez é cem. Então, se eu multipliquei por dez o denominador, eu também tenho que multiplicar por dez o numerador. Ou seja, sessenta sobre cem, que é sessenta por cento. Então, tá aqui, alternativa correta, letra C. Uma outra forma de você fazer, por essa questão aqui, é você falar que cento e vinte, que é o tanto de figurinhas que você comprou, é que vale a cem por cento. É o total, cem por cento. Mas setenta e duas figurinhas é quanto? Essa se chama de x. Se você calcular essa regra de três aqui, você também vai achar que é sessenta por cento. Uma outra maneira é você pegar já a fração que você encontrou aqui. E para você transformar a fração em porcentagem, basta você multiplicar por cem. Multiplicou aqui por cem, pronto, você achou o resultado aí em porcentagem. Beleza? Então, eu vou fazer só esse segundo caso aqui. Posso cortar esse zero com esse zero. Setenta e dois dividido por doze, se você simplificar aqui, vai dar exatamente seis. Seis vezes dez, sessenta. Multiplicou a fração por cem, o resultado vai estar em porcentagem. Então, sessenta por cento. Beleza? Vamos aqui para o segundo exercício. O segundo exercício diz assim, ó. Numa competição de tiro ao alvo, um atirador, a cada oito tiros disparados, consegue acertar dois. Qual o percentual de tiros acertados em quarenta tiros? Então, olha só. Ele acerta dois tiros a cada oito que ele atira. Pessoal, nesse caso aqui, ele fala quarenta tiros acertados, né? Taxa percentual. Se eu botar aqui quarenta, o oito para chegar em quarenta, eu multiplico por cinco. Então, eu vou ter que pegar esse aqui de cima também e multiplicar por cinco. Dois vezes cinco dá dez. Dez quarenta avos. Mas, como isso aqui é uma fração equivalente, nem precisava calcular o total de quarenta tiros. Eu já poderia calcular diretamente aqui com dois oitavos mesmo. Mas, não tem problema. É um dez quarenta avos. Eu posso cortar aqui os zeros. Vai ficar um quarto. Uma fração, para transformar em porcentagem, basta eu multiplicar ela por cem. Então, aqui é como se houvesse um aqui embaixo. Cem vezes um dá cem. Quatro vezes um dá quatro. E cem dividido por quatro, nós sabemos que é vinte e cinco. Como eu multipliquei uma fração por cem, o resultado vai dar em porcentagem. Está aí, vinte e cinco por cento. A alternativa correta do segundo exercício aí, letra B de bola. Beleza? Vamos aqui agora para o nosso terceiro exercício. Terceiro exercício diz assim, ó. Patrícia tinha seis mil reais de sua poupança no banco. Ela utilizou quarenta por cento desse valor para fazer uma viagem. Quanto desse valor Patrícia utilizou para fazer essa viagem? Então, Patrícia utilizou quarenta por cento de seis mil reais, que é o valor aí que ela... Então, pessoal, nós vamos ter que calcular realmente quanto é que é esse quarenta por cento de seis mil reais. Então, vamos calcular aqui. Quarenta por cento de seis mil. Quarenta por cento nós vamos colocar ele com a fração centesimal. Esse dia aqui eu passo um X nele e a operação que tem o operador sendo um X é a multiplicação. Tem um X e um ponto, né? E o seis mil a gente repete. Aqui tem um aqui no denominador. Vou fazer da maneira prática, mas mais direta. Como está multiplicando, pessoal, entenda. Eu só posso utilizar essa regra de cancelamento, de simplificação, nesse caso aqui, de uma fração com a outra, quando a minha operação é multiplicação, tá bom? Se estivesse somando ou subtraindo, eu não poderia fazer essa lei do corte. Por exemplo, eu estou cortando aqui dois zeros do seis mil com dois zeros do cem. Se estivesse somando ou subtraindo, eu não poderia fazer isso. Ah, professor, mas o quarenta sobre cem eu posso cortar um zero. Nesse caso pode, porque você está simplificando essa fração aqui, tá bom? Então, essa fração quarenta centésimos, você pode simplificar ela por dez. Corto zero com zero, perfeito. Agora, para eu cortar os zeros de uma fração, do numerador de uma fração com o denominador de uma outra fração, eu só posso fazer isso se tiver sendo multiplicadas, tá? Adicionadas e subtraídas, não posso fazer isso. Na adição e subtração, não. Só na multiplicação. Então, como está multiplicando aqui, eu posso cortar dois zeros do seis mil com dois zeros aqui do cem. Tranquilamente. Aí, no caso, quarenta vezes sessenta. Quatro vezes seis é vinte e quatro. Tem um zero do quarenta e tem um zero do sessenta. E aqui vai sobrar um, ó. Um vezes um dá um. O denominador aqui vai ser um. Só que dois mil e quatrocentos sobre um, eu posso aí... Eu não preciso, não tenho obrigatoriedade de colocar esse um no denominador, tá? Porque subentende que já tem um ali. Então, o resultado aqui é realmente dois mil e quatrocentos, que está na alternativa correta aqui, letra C. Esse tipo de questão, pessoal, é bom vocês tomarem um pouco de cuidado, porque é o seguinte, ó. Aqui ele realmente está perguntando quanto desse valor ela utilizou para fazer essa viagem. Então, realmente é dois mil e quatrocentos. Mas se a pergunta, no final da pergunta, assim, quanto desse valor ela não utilizou na viagem? Aí, pelo calor do momento ali, você fazendo a questão, você, ó, calculei, deu dois mil e quatrocentos. Aí você vai na alternativa, eu tenho dois mil e quatrocentos, né? No caso, está certa a resposta. Mas se ela pedisse, se a questão pedisse o valor que ela não utilizou, depois que você calculasse esse dois mil e quatrocentos, você ainda tinha mais um passo. E era pegar os seis mil e subtrair dois mil e quatrocentos. Então, que o resultado seria três mil e seiscentos, beleza? Mas na questão, ela pede que realmente, quanto ela utilizou na viagem, o nosso resultado realmente é dois mil e quatrocentos, ok? Então, vamos aqui adiante. Quarto exercício. Quarto exercício diz assim, ó. Num jogo de futebol, compareceram vinte mil e quinhentos e trinta e oito torcedores nas arquibancadas, doze mil e cem nas cadeiras numeradas e trinta e dois mil e setenta nas gerais. Nesse jogo, apenas vinte por cento dos torcedores que compareceram no estádio, torciam pelo time que venceu a partida. Qual é o número aproximado de torcedores que viram seu time vencer? Então, pessoal, nós vamos primeiro calcular o total de torcedores, tá? O total de torcedores. Então, quem é esse total de torcedores, ó? É vinte mil, quinhentos e trinta e oito, mais doze mil e cem, mais trinta e dois mil e setenta. Dá oito. Dez, sobe um. Seis, com mais um, dá sete. Quatro. Dois mais um, dá três, mais três, dá seis, beleza? Então, sessenta e quatro mil, setecentos e oito torcedores. Como ele pede um valor aproximado, pessoal, pra facilitar o meu cálculo, eu posso considerar sessenta e quatro mil e setecentos. Se alterar alguma coisa no cálculo aqui, eu volto atrás e faço de novo, tá bom? Mas olha só. Vinte por cento dos torcedores compareceram para o seu time vencer. Então, nós vamos calcular vinte por cento de sessenta e quatro mil e setecentos. Só fiz isso pra facilitar o cálculo, viu, pessoal? Então, olha só. Vinte sobre cem. O dia se transforma numa multiplicação. E aqui, sessenta e quatro mil e setecentos. Aqui, como soube esse um. Como tem dois zeros aqui e aqui e tá multiplicando, eu posso fazer essa divisão. Nós vamos calcular seiscentos e quarenta e sete vezes vinte, né, ó. Dois vezes sete dá catorze, sobe um. Dois vezes quatro dá oito, com mais um dá nove. Dois vezes seis dá doze. Tem esse zero aqui, ó. Então, deu doze mil novecentos e quarenta. Como ele quer um valor aproximado, o valor mais próximo de doze mil novecentos e quarenta é treze mil. Então, o valor aproximado aí é de treze mil torcedores. Então, aproximando. E nós temos aí treze mil. Beleza? Questão cinco. Uma prova de matemática, dezoito alunos dentre os quarenta da classe, obtiveram nota acima de sete. Nessa turma, a porcentagem de alunos que obteve nota superior a sete é... Então, vamos lá. Dezoito de um total de quarenta alunos. O que eu posso fazer aqui? Eu posso primeiro simplificar por dois. Dezoito dividido por dois dá nove. Quarenta dividido por dois dá vinte. Eu posso muito bem pegar essa fração e multiplicar por cem. Ou então, eu posso transformar essa fração em uma fração equivalente, cujo denominador seja cem. Ou seja, uma fração centesimal. Então, qual é o número que eu multiplico por vinte que dá cem? É cinco, né? Vinte vezes cinco dá cem. Se eu multipliquei por cinco no denominador, para se transformar em uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número o numerador. Se eu multipliquei por cinco no denominador, também vou multiplicar o numerador por cinco. Nove vezes cinco dá quarenta e cinco. Quarenta e cinco centésimos. Então, como o denominador aqui é cem, eu vou repetir o numerador e colocar o sinalzinho de porcento. Ou seja, a alternativa correta aqui, letra C. Quarenta e cinco por cento. Questão de número seis. A questão seis diz assim, ó. Uma pastelaria vendeu mil duzentos e cinquenta pastéis de vários sabores na semana passada. Desse total, quarenta por cento era de queijo. Quantos pastéis de queijo foram vendidos na semana passada? Então, nós vamos calcular aqui, pessoal, ó. Quarenta por cento de mil... Vamos fazer diferente aqui, que eu já fiz várias questões utilizando essa regra. Olha só. Mil duzentos e cinquenta pastéis é o total que foram feitos, não? Então, é cem por cento. E quantos pastéis equivalem a quarenta por cento? Por que quarenta por cento? Porque quarenta por cento era um de queijos. De queijo, desculpa. Então, vamos fazer aqui a regra de três, né? Uma proporçãozinha, quer dizer. Aqui, zero corta com zero. Dez sobre quatro, posso simplificar ainda por dois. Que é ficar cinco sobre dois. E aqui eu posso fazer aqui, ó. X vezes cinco, igual a mil duzentos e cinquenta vezes dois. Então, vai ficar cinco X igual a dois mil e quinhentos. Os cinco passando dividindo aqui. Nós vamos ter aqui que o X é igual a quinhentos. Ou seja, quinhentos pastéis eram de queijo. Letra B. Sétimo exercício diz assim, ó. Supondo que o Réveillon de 2011, a cidade do Rio de Janeiro, receba quinhentos e quarenta mil turistas e que eles ocupem noventa por cento das acomodações dos hotéis. Podemos ainda afirmar que ainda sobrariam vagas para outros. Então, vamos ver. Ele vai receber quinhentos e quarenta mil e eles ocupam noventa por cento. Se eles ocuparam noventa por cento, significa que dez por cento ia sobrar de vaga, não é isso? Então, nós vamos calcular aí dez por cento. Vou contar logo direto. De quinhentos e quarenta mil. Certo? Então, eu posso cortar esse zero com esse zero. Esse daqui com esse. Cinquenta e quatro vezes um. Cinquenta e quatro. Então, ou seja, cinquenta e quatro mil turistas. Alternativa correta. Letra B. Beleza? Então, pessoal. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto